É uma bomba nuclear aí da Polícia Federal. Encontrou na busca e apreensão, na sede do PL, Partido Liberal, na sala de Jair Bolsonaro, lembremos o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, tá preso, é inafensável o crime, os crimes pelos quais ele foi preso. A Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher, anunciou que vai fugir do Brasil, vai pros Estados Unidos. O Bolsonaro, ele tem cargo também no PL, ganhando mais de 50 mil reais por mês, e ele tem uma sala lá. Na sala do Bolsonaro se encontrou outra minuta golpista. O Bolsonaro estava decretando o GLO, era a minuta que o Bolsonaro leria após o golpe do dia 8 de janeiro. A Operação Mira, o que aconteceu antes da eleição, o que aconteceu depois da eleição e a tentativa do dia 8 de janeiro. Foram duas tentativas de golpe. A primeira aconteceu logo depois da eleição e envolvia ali o Bolsonaro, por isso que ele sumiu depois da eleição. O Bolsonaro passou a ter reuniões no Palácio do Alvorada, algumas no Planalto, mas a maioria no Palácio do Alvorada, onde ele se trancou, com comandantes das Forças Armadas, com generais do governo dele, com ali ministros do seu governo, pra organizar o golpe de Estado. Alguns desses generais, como Helene Braganeto e alguns outros, eles tinham como objetivo ali incitar coronéis à insubordinação nas Forças Armadas. Ou seja, o coronel tem que obedecer ordens do general, mas ele estava incitando esses coronéis assim, olha, se o seu general aí não quer aderir aqui ao que a gente vai fazer, então você não tem que obedecer ordens do seu general, você pode e deve desobedecer o seu general. E estavam incitando generais a aderir ao golpe. Inclusive, mensagens mostram que o Braganeto estava ali coordenando ataques aos generais que não queriam aderir ao golpe. Ou seja, a coisa é grave mesmo. Eu já vou te mostrar, produziam até memes contra os generais que não queriam golpe. Era nesse nível aí, pra soltar entre os militares pra ridicularizar. O general Heleno, numa reunião que foi gravada... Esse pessoal gravou a reunião do golpe de Estado. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, bolsonaristas. Eles gravaram a reunião. Pois bem, numa reunião gravada em que discutiam ali o golpe de Estado, o general Heleno chegou a dizer para o Bolsonaro o seguinte, olha, a gente tem que usar a BIM pra infiltrar pessoas nas campanhas eleitorais. Isso foi antes da eleição. Aí o Bolsonaro calou o general Heleno e falou, isso você discute só comigo. Ou seja, estavam na sala o Braganeto, estava na sala um ajudante de ordens do Bolsonaro, estava o tenente-coronel Cid e o Anderson Torres. E o Bolsonaro falou pro Heleno, isso você fala só comigo. Ou seja, a BIM paralela, não fale na frente dos outros. Grave, hein? Grave. Fica claríssima, pela decisão do Alexandre de Moraes, fica claríssimo que o chefão do golpe era o Bolsonaro mesmo. Até então, o Bolsonaro podia falar, ah, não apareceu nada contra mim. Agora, hum, vai ter vídeo. Pra aquele procurador vagabundo que foi colocado pelo Augusto Aras, que falou que a delação do tenente-coronel Cid não tinha provas, o tenente-coronel Cid forneceu um vídeo de uma reunião em que ele estramava um golpe de Estado. Olha, se isso não é prova, eu não sei o que mais é prova. Vamos primeiro aqui, o que foi encontrado na sala... O Bolsonaro deixou na sala dele. Teve operação contra o Carlos Bolsonaro, teve operação contra o Carlos Juerdi, já teve operação contra o tenente-coronel Cid, contra o general Cid, contra o Silvinei Vazquez, contra o Anderson Torres, contra tanta gente. E o Bolsonaro deixou no escritório dele a minuta golpista. Eu falei aqui outros dias e eu vou repetir. A gente tem que sugerir nas Olimpíadas agora que vão acontecer esse ano, a gente tem que sugerir a criação da categoria Produzir Provas Contra Si Mesmo. Porque o Brasil vai levar ouro, prata e bronze, mas não tem como o Brasil não levar todas nessas. Porque olha, os bolsonaristas aí, eles são especialistas. Quando você pensa, não, não tem como esse pessoal ser mais burro. Olha, faz o quê? Dez dias a Polícia Federal foi na casa do Bolsonaro lá pegar as coisas do Carlos, fazer operação lá. e um aliado do Carlos Bolsonaro falou pra imprensa no mesmo dia à tarde. Alguém acha que a família Bolsonaro seria estúpida de deixar provas em casa? Não, em casa não, só no escritório dele na sede do PL. Pô, em casa não. Pô, espertão, que inteligente. Pois bem, aqui, ó, são documentos, muitos documentos. Aqui, ó, vou mostrar pra você. Documento começa aqui, aí vai aqui, ó, mais páginas do documento. Aí, eu vou mostrar aqui, apareceu comercial, vamos lá. Aqui, mais páginas do documento. E o documento tem o linguajar do Bolsonaro, tá? O documento termina assim, eu vou te mostrar a última parte do documento pra você entender como termina e você fala isso é linguajar do Bolsonaro ou não. A Globo News também, ó, a foto da Globo News ficou em melhor resolução do que as que eu tava aqui. Quem quiser pausa aí pra ler, mas eu vou ler pra você o que tá no documento, hein? Não fui eu que escrevi, dava no escritório do Bolsonaro. Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 88, declaro o Estado de sítio e como ato contínuo, decreto Operação de Garantia da Lei e Ordem, que é a GLO, ou GLO, com, e aí continua o documento, porque aí entraria a parte da minuta golpista que foi encontrada no celular do Tenente Coronel Cid, que é muito parecida com a minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres. Ou seja, esses três documentos eles se complementam. Tem uma mensagem aqui que mostra claramente que o Bolsonaro era o chefão. A mensagem foi do Tenente Coronel Cid para o General Freire Gomes, que era o comandante do Exército. Ele fala, foi um áudio, hein? O áudio não foi divulgado. O áudio, porque está com a Polícia Federal. Mas a transcrição do áudio está na decisão do Alexandre de Moraes. Diz o Tenente Coronel Cid. Já, já a gente vai ver, vai escutar esse áudio. Daqui a algumas semanas. O presidente tem recebido várias pressões para tomar medidas mais pesadas, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? Forças armadas. Mas ele sabe, ele ainda continua com aquela ideia que ele saiu na última reunião. Mas a pressão que ele recebe é de todo mundo. E hoje o que ele fez de manhã? Ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerados que o senhor viu e enxugou o decreto? Fez um decreto muito mais resumido, né? Porque se não for, se a força não tocar para frente, mas ele ainda vai estar naquela linha do que foi conversado com os comandantes, né? E com o ministro da defesa. Ele entende as consequências do que pode acontecer. Hoje ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante. Fez algo muito mais direto, objetivo, curto e limitado, né? O que dá a entender que o Freire Gomes também estava no golpe, tá? Dá muito a entender. Em determinado momento, não sabemos o que aconteceu, o Freire Gomes saiu, pulou do barco. Eu posso te falar o que aconteceu. Dia 5 de dezembro, que, aliás, é o aniversário da minha mãe, de 2022, chegaram, desembarcou no Brasil o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos. No dia 6 de dezembro, ele se encontra com o Lula, tá? Isso, essas mensagens aí são de novembro, final de novembro. Então, tudo indica que na segunda semana, primeira, final da primeira e começo da segunda semana de dezembro, a coisa degringolou. Porque o plano deles, e as mensagens indicam, era prender o Alexandre de Moraes no dia 18 de dezembro, que foi o dia, seria o dia da diplomação do Lula. A diplomação do Lula foi adiantada para o dia 12. Aí, chegou o final de novembro, falaram, não, a diplomação do Lula vai ser uma semana antes. Porque, estavam ali com medo do seguinte, se não diplomar o Lula ainda, vão tentar dar um golpe, alegando juridicamente que não foi diplomado o Lula. Eu vi alguns bolsominions tentando defender o Bolsonaro, dizendo, ah, mas nessa minuta aí, que foi encontrada nesses papéis, tá escrito ali que o Bolsonaro ia convocar novas eleições, ele só queria acabar com a fraude. Olha, quando teve o golpe de 64, os militares também falaram que teria novas eleições diretas. É, aliás, é, tem um livro que fala como as democracias morrem, e que é praticamente ali um manual de como os golpistas sempre fazem. E uma das principais coisas que tem quase todos os golpes do mundo, pelo menos golpes que são dados contra democracias, é, quem deu o golpe prometer novas eleições. É, isso é praxe. Você dá o golpe pra não ter uma reação muito grande, você fala, não, ó, eu tô só colocando esse país nos eixos, vai ter novas eleições aí em 90 dias, ou em 6 meses, vai ter novas eleições. E aí, espera a poeira baixar, e aí, não, ó, aconteceu não sei o que, a eleição vai ser adiada, hein, ou não, ó, vai ficando, 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 e aí, depois de um tempo, ninguém nem mais pede, porque já sabe que não vai ter eleição porcaria nenhuma. Olha, na ditadura militar, teria novas eleições no mesmo ano, em 64. Aí, no final de 64, falaram, não, não, de 65 não passa, e depois nunca mais se falou no assunto. Ficaram 21 anos lá, os militares roubando, fazendo todo tipo de atrocidade e desgraça com o país. Pois bem, ia ser a mesma coisa. Tem ali que vai ter novas eleições exatamente pra falar, não, não, é isso, e controlar a opinião pública, ainda mais quem tem o gabinete do ódio. Assim como os militares lá em 64, tinham a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja, a Jovem Pan, enfim, toda a imprensa que você puder imaginar que existia em 64, estava assim, com o golpe. A Folha chegou até a emprestar carros e caminhonetes com o logo da Folha pros militares estuprarem, torturarem, matarem pessoas, pra não ser com um carro militar, pra não ser com o carro deles mesmos, era com o carro da Folha. A pessoa vê ali uma caminhonete da Folha e falava, nossa, uma caminhonete que vai entregar jornal. Nada, eram militares ali que iam estuprar alguém, que iam matar, torturar, levar pra tortura, enfim, era isso, gente sendo sequestrado em carros da imprensa. Essa nossa imprensa, viu, que alguns eu vejo, eu fico triste mesmo, triste, preocupado, mais do que triste, quando eu vejo pessoas de esquerda aí idolatrando jornalistas da grande mídia. Ah, e se vocês soubessem, metade, e olha, eu vou falar, é uma busca no Google pra você ver aí quem são os jornalistas financiados aí por ONGs, pela ONG da Lava Jato, aí tem vários, vários aí, uma busquinha no Google, só colocar lá, Transparência Internacional, curso, vê quem são os que dão curso, Transparência Internacional, prêmio, vê quem recebeu o prêmio em dinheiro deles, quem apresentou a cerimônia do prêmio, Transparência Internacional, palestra, só tô falando uma das ONGs, tem mais de 10 ONGs aí ligadas ao Departamento de Estado Americano que atuam no Brasil, mais de 10, nem vou falar as ligadas ao mercado financeiro, que aqui eu tô falando só de golpes de Estado, mas ó, voltando aqui ao Bolsonaro, essa minuta aí foi encontrada no, veja bem, no gabinete do Bolsonaro, não tem como falar, não, não sei, meu amigo, tá no seu gabinete, não tem o que falar aqui, pois bem, aí, sai a notícia aí de que tem um vídeo, alguns estão dizendo que o tenente coronel Cid foi quem gravou o vídeo pra ter uma prova contra o Bolsonaro, eu não sei não, porque aí ele não ficaria 4 meses preso, não ficaria mesmo, e aí falando que não ia delatar, não ia, não ia, não ia, não ia, no fim, delatou, porque o pai dele tava pra ser preso, o que eu acho que esse pessoal é burro mesmo, burro mesmo, tem aí duas hipóteses, a primeira, todas as reuniões são gravadas, pra quem não sabe, todas as reuniões são gravadas, obviamente eles podem simplesmente falar, não gravem, foram burros e não falaram, até a reunião lá do Bolsonaro, que foi tornada pública pelo STF, tudo mais, foi uma reunião gravada, dentre tantas outras reuniões ministeriais, que são todas gravadas, as do Lula também são, a gente não vê os vídeos, porque são reuniões que não são públicas, então não tem porquê tornar reunião pública, peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui, e...